Oi gente, hoje estamos em um vídeo de Planta vs Zombies E tudo vamos aprender de Planta vs Zombies Tudo que tiver aqui no jogo E tudo isso é para você Voltamos e vamos ver algumas curiosidades de Planta vs Zombies Vem aqui do Planta vs Zombies Olha aqui, vamos ver algumas coisas, então é sim tudo bem galera Eu queria um vídeo em um thojo, olha O que é que é isso? vai para o céu meu Deus vai ter continuidade só isso? de 500 contra nós quer dizer vocês estão vendo que essas antenas aqui é feito com lata? onde está apontando? aqui olha você vai ver melhor toda vez ele tem essa animação mas ele tem uma latinha aqui do lado das orelhas de Frankstein dele é é é só isso? então vai instruir quase um lado dentro da beira mano é é mas é perigoso é 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 É, eu não percebi nada de agora, só que eu não preparei nada de agora, né? Vocês veem que ele demorou um... Tem as costas que tem esse negócio esquisito atrás das costas desse atirador do milho, que é desse milho aqui, tem atrás das costas um negócio estranho. Esse zumbi é bem diferente que tá no robô, porque ele não se mexe, ele não mexe com a cara, só fica assim. Mas zumbis outros... Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. O que é que te come assim, ó? Oferecimento Mac Lunch Feliz Discovery Mindblow. Você pode escolher brinquedos ou livros para diversão com seu filho. É, gente... Levanta a cabeça pra cá, tava com a cabeça... Só isso que ele faz, ele levanta a cabeça pra cá e pra deixa pra cá. Virou a cabecinha, ó. Entendeu? Virou a cabeça. Eu disse assim, o que que é assim? É o que é isso? Eu disse assim, o que é isso? Sim, o que é isso? Eu disse... Eu disse... Eu disse... Eu disse... Não sei se vocês ouvirem não, barulho da pita, não sei se vocês ouvirem. Aquele carro errar, ele demora uns três segundos, aí já pega a planta. Isso é muito estranho, eu achei. Vamos ver. Apagar. Amor, estou olhando. Estou tudo na planta. É, gente, estou pausando aqui, porque não dá para ouvir. Vocês não conseguem ouvir minha voz, entendeu? Porque esse barulho é aí, quase é muito alto. Aí quando eu for ver o vídeo no YouTube, como ficou, vai ficar alto, entendeu? Bem, só isso mesmo, né? Mas, é, só. Mas só, viu que ficou pequeno lá? Ficou pequeno e depois ficou grande? É, não sei se vocês não viram, mas eu vi. Vocês viram. Tirou o milho. Tirou. Que incrível. Zombone. A Zombone vai estragar tudo. A Zombone vai estragar tudo, mano. A Zombone vai estragar tudo, mano. Não quer um gigante. Esse gigante aqui. Me acolhou. O que diz? Parece um curatinho a bolsa rasgada. Outro curatinho, pois, ele morre. É, só três coisas e já morre. Esse terço de diferença. Mas, o bebê não morre. 3, 1, 1, o curativo, 1, o curativo no braço e o abuso rasgado 4, 2, 1, o curativo! A CIDADE NOVA 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 Tá, tem que servir outras coisas Pronto, vamos jogar 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 Aplausos 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 A coisa mais melhor do namorado. Eu amo a coisa mais melhor do velho. É só uma vitória. Você faz com o Correio também, não? Correio, todo dia tem com o meio que o Correio. Tem montagem online? Tem montagem online? Não, tem pouco. Eu sou uma pixe nemas queimar. Zé da Marcos pra fazer melhor boost. Platholete? Vou montar a pança. Me falo muito, mas tem pouco mais de acordo. Vou colocar um pouco de luz do bill hiçbir... Miguel vai rir. Mais uma grande banca. Aquele bolo, aquele do inverno com boi, vocês fazem cinquenta da massadina? Aquele bolo, aquele do inverno com boi, vocês fazem cinquenta da massadina? Aquele bolo, aquele do inverno com boi, vocês fazem cinquenta da massadina? Aquele bolo, aquele do inverno com boi, vocês fazem cinquenta da massadina? Aquele bolo, aquele do inverno com boi, vocês fazem cinquenta da massadina? Aquele bolo, aquele do inverno com boi, vocês fazem cinquenta da massadina? Aquele bolo, aquele do inverno com boi, vocês fazem cinquenta da massadina? Aplausos 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 Obrigado. 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 3, 2, 1, ignition. Obrigado. Action. Seastrook. 1, 2, 3. Aqui. Home plate. E aí? É parte. É parte. 6, 2, 1,עם. Vai. 3, 4, 3, 2, 1, 5 5, 5, 5 Action 1, 2, 3 Zombie 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Ação! Ação! 1, 2, 3... Maria! Arriba, avivá, 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 ángeles! Ação! 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 Maria! Ação! Aplausos Aplausos Ops 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 Aplausos Ops Sofern Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.